Exames de saúde, tudo bem? Dieta, tudo bem? Posso fazer uso de 1ml, 250mg de hormônio masculino sintético por 10 semanas? Meu irmão, com todo respeito, não é tão simples assim. Por quê? Porque alguns colaterais em alguns indivíduos podem surgir de cara. Por exemplo, uma ginecomastia. E pra quem não sabe, se ela se instalar, ela fica horrível, deixa o peito feio. E pra você remover, você vai gastar algo em torno de 20 mil reais. Outros colaterais que são bem desagradáveis e são imediatos. Você pode se forrar de espinha. Você pode ter uma queda acelerada de cabelo. Outros mais silenciosos que degradam o perfil lipídico, colesterol, aumento de hematócrito, eritrocitose. O sangue fica mais denso e isso é perigoso pra saúde. Tudo isso pode ser evitado com acompanhamento. Eu faço esse tipo de trabalho. Se você precisar de um acompanhamento por 6 meses, eu te acompanho. O valor é bem bom. R$ 450,00. E se você pegar mais de um produto, por exemplo, dieta ou treino, já cai pra R$ 400,00 cada um. Tá bom? Informações no link da Bill ou no meu direct. R$ 400,00.